O meu lar surge a 16 de setembro de 2022, na véspera de um concerto muito especial para mim, que foi Na Minha Terra. Eu fiz a música especificamente só para essas pessoas ouvirem nesse dia, só que o feedback foi tão positivo que eu decidi alargar a mensagem, tornar a mensagem universal e produzi e lancei o tema. Inicialmente comecei por fazer uma produção mais minimal da música, mas estava a sentir falta de intensidade e então falei com o Tiago Machado, fomos para o estúdio fazer alguns arranjos de cordas, de pianos e acho que deu aquele brilho que a música precisava. O tempo é muito, opa, para ver, mais acentuado. O meu lar... O videoclip acabou por ser dos mais fáceis em termos de conceito, porque nós só quisemos retratar a realidade das pessoas que estão longe de casa, longe das pessoas que amam. E então foi isso que nós fizemos, foi arranjar pessoas reais, pessoas de todas as idades e acho que isso foi muito positivo para alincarmos a mensagem da música com o vídeo. O que é isso? Minha terra, o meu lar Mesmo estando longe foi sempre aqui que eu quis estar Minha terra, o meu lar Espero realmente que esta música vos toque Porque é muito especial para mim e muito verdadeira E já sabem, não é o meu lar, é o nosso lar